Se o Grêmio for pensar... Primeiro o Grêmio tem que sair da zona do rebaixamento e se livrar disso aí. Está com as fotos. Tem que se livrar. Nós estamos chegando em outubro e o assunto do Grêmio é segunda divisão ainda. Até um ouvinte perguntou aí para o Ben-Urti. Com uma folha de conta, pode ser para você um dois. Com uma folha de virando a 20 milhões. Bom, já está respondido. Primeiro, tem que se garantir na primeira divisão. O Internacional em julho já não tinha mais nada para fazer, a não ser se classificar para alguma coisa. E o Grêmio, em outubro, tem que escapar da segunda divisão. Esse é o retrato do futebol gaúcho. Isso aí que é o futebol gaúcho. Mas teve enchente. Teve muito. A enchente está servindo, desculpa. Exatamente. Porque teve gente que usou enchente para fazer colônia de férias. Bom, quer pensar no ano que vem? Claro, esse aqui do meu lado, não pode presidir de um filipão. Esses caras, no mínimo, têm que trabalhar no clube para te dizer que é assim, é assado. Porque você sente que são pessoas que têm a origem do futebol e se preocupam com o clube.